Foi depois da pandemia que seu aparecido deu mais atenção à Magrela. Na visão dele, além de gastar menos, ele evita a aglomeração promovida pelo transporte público e ainda consegue fazer as pazes com a balança. O meio melhor de transporte aqui em Patos aqui já é biscreto. O carro já está escasso aqui, o espaço, não tem espaço mais. Gasta menos. Tem até carro em casa, são três em casa, carro. Mas a bicicleta é mais viável. E é exercício, juventude, eu estou com 70 anos. Esses três amigos também aderiram ao pedal e de pouco a pouco já estão gostando do esporte. O Ítalo, por exemplo, está mais que apaixonado. Olhando o antes e o depois já dá para suspeitar o porquê, né? Ele saiu dos três dígitos e perdeu 25 quilos de maço até agora. Eu comecei a fazer atividade a partir de dezembro. Quando eu comecei a emagrecer, entrou a pandemia. Eu falei agora, agora eu vou ter que ficar parado. Fechou a academia, fechou tudo. Aí comecei a pegar a bicicleta. Aí foi engrenando. Mas para mim era uma dificuldade, no começo era uma dificuldade grande, né? Nunca imaginei que eu ia chegar e perder 25 quilos. E hoje em dia eu estou apaixonado pela bicicleta, né? Pedalo todo dia, de segunda a segunda, por prazer. Virou prazer. Já o Tiago Jesus perdeu 12 quilos. O esporte veio para complementar a dieta. Eu já vim um tempo já tentando perder peso. Eu sempre gostei de bike, mas não pedalava tanto. E assim que eu comecei com acompanhamento profissional, com a clínica, coisa e tal, a bike veio para completar, aí eu consegui perder peso. Em seis meses, o Pedro também perdeu peso. São seis quilos a menos. Mas ele acredita que nada paga a experiência vivida sobre duas rodas. Eu não imaginava que aqui na nossa região tinha tanto lugar bonito, que vale a pena parar, prestigiar, tirar uma foto. Rapaz, a gente foi numa cachoeira que não precisava nem de filtro nas fotos, porque por si só ela já tinha a beleza natural dela. Ela já te fazia olhar ela com outros olhos, sabe? Você vê que o seu objetivo concluído no pedal vale a pena. Todo esforço, todo sacrifício. Novos adeptos ao pedal, como esses três amigos, fizeram disparar as vendas de bicicletas em Patos de Minas. Além de aumentar a procura por assistência das bikes, essa loja que fica no centro da cidade também viu um aumento nas vendas de 30% nas linhas intermediário e de entrada, que são aquelas primeiras linhas que as pessoas procuram quando vão iniciar os esportes. As bicicletas custam em média de R$ 1.900 a R$ 8.000. Essas, por exemplo, já não tem mais para vender aqui na loja. O estoque já se esgotou. Bicicleta aqui, só as mais caras, a partir de R$ 14.000. O dono acredita que esse aumento tem a ver com a procura por atividades físicas nesse período de pandemia. A maioria das pessoas migraram para o esporte, né? Então, o esporte que está ao ar livre, que não tem praticamente aglomeração, a pessoa está em meio à natureza. Então, muita gente de academia, de crossfit, de tênis e outros esportes, migraram para a bicicleta. Seja para o uso no dia a dia, como o seu aparecido, ou para o esporte amador, como esses três amigos. Uma coisa é quase certa. Depois da pandemia, a população no mundo será um pouco mais saudável. Depois que a pessoa conhece a bicicleta, para ser sincera com você, é difícil ela voltar atrás. É um esporte maravilhoso, tem integrado a natureza. Você está de bem, melhora cada vez mais o seu condicionamento físico. Então, a tendência é essas novas pessoas que estão migrando para o esporte continuar com certeza. Obrigado. Obrigado.